Onde, não diga o que você está saindo, eu não sei. A senhora, ela era o tempo de ir lá, ela estava seguindo, você tinha que sair correndo, porque a época era rápida, era rápida, então a gente estava com quem estava bem. Eu estou indo para o Felipe mais pior que você. Eu não sei se eu tiro a cabeça, eu tirei, tirei. E aí, gostaram? Gostei mais.